Não jogue mais as sementes do seu melão fora, é simples, eu vou te mostrar agora como é que você deve fazer a receita. Acompanha aí, não esquece de deixar seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal e deixe seu comentário também. Acompanha! Esse é o leite das sementes de melão. Vocês sabiam que as sementes de melão, que tem um nome científico como cucumis melo, é uma rica fonte em vitaminas e minerais e que pode trazer uma série de benefícios para a nossa saúde. Os principais componentes presentes, se destaca o magnésio, o potássio e o cálcio, que são micronutrientes muito importantes para várias situações da nossa saúde. Assim como vitamina A, vitamina C, vitaminas do complexo B e também vitamina E. Tem estudos trazendo que este leite maravilhoso das sementes de melão tem propriedades tanto antioxidantes, quanto gastroprotetoras, quanto analgésicas, quanto anti-inflamatórias, antimicrobianas, laxativas, além de proteger também o nosso fígado e também as nossas artérias, impedindo artérias cloroses, ajudando dentro desses quadros. E tem outros estudos também trazendo propriedades farmacológicas associadas à analgesia, a anti-inflamação, além desse destaque antioxidante que também é associado a um benefício anti-câncer, anti-diabético, anti-associado à úlcera, além de ser também um diurético e reforçar que tem uma condição de trazer uma proteção gástrica e também para o fígado. Tem estudos que comparam também com o uso de diazepam em relação à memória e até a sensação de bem-estar, já que o diazepam é associado a um tratamento com ansiedade. E este leite pode trazer resultados significativos, positivos, então trazendo uma série de benefícios além do aproveitamento integral desse alimento. E este leite pode trazer resultados significativos,